Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Ateliê Lufrancisco 2020 Meus amores, hoje vai ser um vídeo de despedida aqui da Tenda Cultural Hoje é o último dia de Tenda Cultural Hoje é dia 23 de dezembro E a minha banca ficou assim, gente Ela está bem menor, tá? Está bem menor, as coisas foram acabando no decorrer do mês E graças a Deus, né? Por isso Tudo que eu tenho, gente, de crochê Está aqui, tá? Está exposto aqui na tenda Eu tenho aqui, ó, hoje, né? Três jogos de cozinha, de passadeira, né? Esses três eu coloquei aqui, ó Mega promoção Coloquei aqui, gente, ó, umas plaquinhas Último dia de Tenda Cultural Venha comprar o seu crochê São João Eu coloquei isso aqui porque tem uma loja aqui que fica falando Venha fazer o seu cartão São João Aí eu falei, né? Então eu vou fazer a minha também Venha fazer o seu crochê São João Venha comprar o seu crochê São João Falei que ia colocar e deixei para colocar hoje, tá? Então, ó, olha só Venha comprar o seu crochê São João Os planos de prato aqui, ó, está vago, tá? Ontem eu vendi a bolsa Aquela grande, eu só tenho essa E essas três aqui pequenas, tá? Está no valor de 30 reais Mas hoje, se aparecer alguém aqui querendo Duas por 50 Está valendo Vou vender, tá, gente? Os jogos aqui de cozinha Eu vou colocar assim É, o valor é 130, né? Mas a cliente chegando aqui Se interessando Eu vou... Faço a 110, 115 Sabe? Dou desconto na hora, tá? Aqui, ó, na mesa Tem o tapetinho Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês Esse tapete ficou maravilhoso É uma encomenda, tá? A cliente escolheu nessas cores aqui, ó Eu fiz ele ontem aqui No dia de ontem, dia 22 de dezembro Olhem só, gente Que coisa linda que ficou Esse tapete Deixa eu virar para a etiqueta ficar certinha aí para vocês Ó, olha só Que lindo Que lindinho Desculpa aí que eu bati na... No celular Ela vai vir buscar hoje, né? Espero Porque hoje é o último dia, né? Então, para que não fique complicado Depois de eu ter que vir aqui em São João entregar Tomara que ela venha hoje aqui Esse kit aqui também é dela, tá? E aí, gente, ó Estou terminando, né? Hoje, agora, nesse momento São 15 para as 11, eu acho Da manhã Ou 15 para as 10 Espera aí Acho que são 15... 15 para as 10, gente 15 para as 10 Fui lá olhar o relógio da igreja Terminando aqui a tenda Com três jogos de cozinha Terminando não, né? Último dia hoje, mas em nome de Jesus Até a tardinha já vai ter ido embora Muitas peças aqui Dois vestidinhos, tá? Jogos de banheiro Aqui, ó Eu tenho suplais Jogos de banheiro Eu tenho esse aqui de duas peças Tem uma capa de galão Que ela está bem escondidinha, né? Deixa eu ver se eu consigo tirá-la daqui Daqui a pouco eu tento tirá-la daqui Para colocar ela ali, né? Porque ela aqui vai ficar perdidinha Aqui no meio Tá vendo? Ela está aqui, ó Vai ficar muito perdida Aqui no meio desses cabidos Aqui outros... É, aqui é o joguinho de três peças Aqui de duas Eu vou tentar abrir eles aqui na mesa, gente Porque eles ali vão ficar bem escondidos É... Tenho aqui também, ó Joguinhos de duas peças De três E aí, gente Para os jogos de duas peças Que está no valor de setenta, né? Seria esse aqui Esse aqui E o verde que está ali, né? O Lu Francisco que está aqui embaixo, ó A mesma coisa, tá, gente? É setenta reais A cliente chegou Se interessou E se ficar titubeando em levar, né? Indecisa Aí eu lanço logo a promoção Promoção de sessenta e cinco Sessenta reais Não sei, tá? Primeiro eu vou deixar no valor cheio Setenta E aí, né? De repente vai que chega alguém aqui Queira comprar no valor cheio Não questione Ok Mas se perguntar, né? Ah, tem desconto Levando hoje vai levar um mega desconto Aí eu vou e falo Sessenta Ou sessenta e cinco Entendeu, gente? Do aquele descontinho Para a cliente já se interessar e levar Depois eu guardo isso aqui E aí, gente Estou ali, ó Eu conferi aqui Eu só tenho acho que dois panos de prato Tá? De natalino Vou tentar fazer o biquinho neles dois Para colocar aqui Né? Para preencher aquele varalzinho ali Para vender, né? E aí eu falo para vocês Que hoje De manhã, né? Eu trouxe o Issuplá Glória A mega produção Que eu fiz Vocês Vão ver aí O vídeo Ou já deve ter visto Não sei como é que está a ordem aí E A menina já veio cedinho Passou Buscou, tá? Faltava ela acertar comigo 110, né? Porque ela já tinha me dado 50 de sinal Então ela acertou comigo 110 E levou o pano de prato Sabe? Ela falou Ah, eu vou levar logo o pano de prato Ela queria ter mais, gente Só que só tinha um pronto E aí ela levou aquele um pronto Por quê? Esses daqui Esses três aqui É Da cliente, né? E assim Eu não posso vender, né? Porque é o último dia hoje A cliente vai vir aqui Vai que ela chegasse aqui Antes de eu produzir Mais, né? Ia ficar feio Pro meu lado, né? Então Não vendi A landa falou assim Ah, mas e aqueles ali? Eu falei Não, aqueles ali É de outra cliente A cliente já escolheu As estampas, né? E aí Tá direitinho aqui Só aguardando Ela vir buscar Então, gente Aí ela levou O meu último paninho de prato Pronto A landa falou Poxa, mas você só tem esse Eu falei Só Pronto Só, né? Ah, agora eu vou fazer mais ali Se depender, né? Se eu fizer isso aí rapidinho Eu compro mais Algumas estampas ali E faço rapidinho aqui Entendeu? Porque pano de prato É venda certa, né, gente? É venda rápida, né? Venda certa É venda rápida Tá bom? Então É isso, gente A menina do suplá Já pegou, né? Já recebi aqui 110 Mais 10 reais Do pano de prato Então eu já fiz aqui Uma venda hoje Logo cedinho De 120 reais E se a cliente Vindo buscar ali O tapetinho Mais o pano de prato Ela precisa acertar comigo 45 reais, tá? Porque o tapetinho Eu passei a 40 Ela já me deu 20 Falta me dar 20 E mais os 25 Do kit do pano de prato Então 45 reais Que deve entrar hoje Aqui ainda Então, gente Só por essa Venda de hoje, né? 120 E mais a encomenda Que eu tenho que entregar Só por isso Já valeu, né? Já valeu super Sabe? Super mesmo Já valeu a pena Sair de casa Já valeu a pena Acordar 6 horas da manhã Pra terminar De organizar as coisas Já valeu a pena, tá? Então é isso, gente Hoje é o meu último dia de tenda Eu vou Voltar aqui ainda nesse vídeo Mostrar Mostrando aí o dia Gente, ontem estava um sol De rachar De rachar Hoje chovendo, tá? Ontem caiu um temporal aqui, ó E aqui em São João, né? Já choveu muito E tá bem úmido, né? Tá tudo úmido Já choveu hoje aqui também Olha só O espaço aqui da tenda Olha só Eu costumava botar minha banca Mais aqui pra trás, né? Ela ficava aqui Mas eu tô Concentrei mais pro meio Por conta do Da chuva, né? Então é isso, tá, gente? Vou voltar ainda aqui Pra falar com vocês Torçam por mim Eu não queria voltar com nada Nada, 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 nada Hoje pra casa, né? Mas, né? É difícil vender tudo, né? Mas vai que Apareçam aí os clientes E façam compras, né? Deixa eu só contar aqui Então são três kits de passadeira Que eu tenho aqui Dois jogos Dois jogos de banheiro De três peças, tá? E um, dois, três, quatro Cinco jogos de banheiro De duas peças, tá? Cinco de duas peças Dois de três peças E três kits passadeira E as outras coisas, né? Mas é porque esses aqui São peças maiores, tá? Então é isso, gente Tomara que eu venda Eu ontem comentei Com a minha mãe, né? Aqui na feira Tava aqui com ela E falei Mãe, amanhã Até por cem reais, gente Eu vendo esses kits De passadeira ali, ó Até por cem reais, tá? Dinheiro na mão Cem reais É melhor do que eu voltar Pra casa com eles, tá? Eu prefiro Preço, né? O valor que a gente coloca Nas nossas peças Os preços, né? Os preços que a gente coloca É algo bem particular Então, né? Com certeza vai ter pessoas Vai falar Nossa, mas uma passadeira Mais dois tapetes Por cem reais Ou por cento e dez reais Gente, eu prefiro Já é fim, né? É fim de feira É fim de tenda Último dia Então, eu prefiro vender E garantir esse dinheirinho No meu bolso, tá? Aí pro Natal Antivéspera do Natal Do que voltar E ficar com ele Lá na minha pronta entrega Tá bom, gente? É isso Deixa eu dar pausa Aqui nesse vídeo Então, gente Vejam só Fui mexer aqui Na bolsa Das linhas, né? Aqui E eu não tinha Só aquele pano Tá? Aqueles dois Encontrei aqui, ó Eu falei que tinha dois, né? Mas, ó Esse aqui já tinha Eu já sabia que tinha, né? E aí, ó Tem da vaquinha Tem esse aqui De frutas Tem outro do Papai Noel, né? Que era o que eu também achava Já sabia que tinha E o do espantalho Então eu tenho aqui Cinco, três, quatro Cinco paninhos, tá? Graças a Deus, né? Então, é... Eu trouxe aqui o barbante Pra começar Uma encomenda, né? Da menina Que quer um prático chique Vermelho com branco Mas, gente Eu vou priorizar aqui Agora Os paninhos de prato Porque eu estou sem nenhum Tá? Só que estou com o kit Aqui da menina Vou priorizar aqui o pano, né? Porque pode ser que apareça Alguém aqui Como é baratinho Dez reais Então é uma venda É... Mais fácil, né, gente? Então eu vou priorizar aqui E vou mandar ver Aqui nos barradinhos Então vamos lá Depois eu mostro pra vocês Então, gente Hoje, por ser o último dia aí Esse vídeo vai ficar Um pouco maior Porque eu vou mostrar aqui Pra vocês Tudo que estiver ocorrendo aqui Tá? Na tenda Então, ó Nós temos aí, ó As artesãs, tá? E aí Parou aqui de chover, né? Um pouquinho Deu, ó Uma paradinha O tempo tá bem nublado Porém Deu uma cessada aqui, né? Com a chuva E como, gente Sobraram aqui mesas Olhem só o que que eu fiz, ó A minha banca está ali, né? Mas aí Eu trouxe pra cá, gente Ó Duas mesas, tá? Que elas estavam empilhadas ali no cantinho Eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá? É, pra vocês não, gente Pra mim, né? Trouxe aqui pra mim, tá? Coloquei Essas duas mesas E aí ficaram assim, tá? Ficaram mais abertas Os três jogos de cozinha que eu tenho Eu coloquei aqui, né? Pra mesa Achei que ficou legal, ó Ficou bem Bem A mostra, né? A mostra, né, gente? De longe Vai dar aqui pra chamar a atenção Então, tá? E espero aí Que os clientes Que os clientes Apareçam, tá? Eu queria também pegar aí Uma Mesa Pra colocar os suplais Mas eles vão ficar aqui mesmo, ó Penduradinho Até porque, gente Essas duas mesas aqui Que eu coloquei Se chover Eu tenho que tirar, tá? Elas não estão nem forradas, né? Elas estão assim Arrumadas Com os meus crochês Mas se chover Aí eu tenho que tirar daqui Porque não tem espaço Tá? É É isso, tá? Resolvi mostrar aqui também Pra vocês, né? Como que tá sendo aqui O meu dia Aí, ó Aqui também, ó Tirei lá da Lá da arara Esse jogo aqui De banheiro Esse aqui De três peças E esse dali De duas peças Porque a arara Ela é maravilhosa, né, gente? Ela dá pra gente Colocar bastante coisa Só que os detalhes Das peças, né? Ficam camuflados, né? Porque fica um cabidinho Do lado do outro Então fica bem Camuflado E assim, abertinho Fica melhor E como hoje eu tenho ali As amigas, né? Elas estão aqui na frente Por isso é que eu coloquei aqui, ó Tá? Vindo pra essa lateral Porque quem passar ali, né? Pessoas passando por aqui Dá pra poder ver aí Direitinho As minhas peças, tá, gente? Continuem aí Torcendo por mim Pra que eu faça venda Gostaria muito de hoje Vender esses jogos de cozinha Esses três jogos, gente Seria aí Maravilhoso, né? E eu já tinha até Um destino certo Pro dinheiro Vou contar pra vocês Que Eu quero muito fazer As sacolas, né? Personalizadas E o meu cartão de visita Se eu vendesse hoje Aí esses jogos Eu já conseguiria fazer É... Esse investimento, né? No meu ateliê Mas vamos ver Vamos ver Tudo segundo a vontade de Deus Vocês estão vendo aí Meu café, né, gente? O cafezinho sempre tem Então é isso, tá? É... Fazendo venda aqui Tudo mais Eu volto aqui Pra mostrar pra vocês Lembrando que depois, né, gente? Que terminar a tenda Tudo mais, né? É... Vai passar aí também Acho que Natal Tudo mais Que eu tenho já Vídeos aí Programado Até dia 31 Acredito que eu já tenha aí E aí Vai ficar pra janeiro Um resumão da tenda, tá? Que eu vou fazer lá em casa Mostrando o que de fato sobrou Tomara que nada, né? E... O quanto eu vendi Eu acho bem legal mostrar Eu sei que é um assunto Muito particular, né? É... Quanto que... Ah, quanto que você conseguiu Vender na tenda Mas, gente Eu acho legal, tá? Falarmos sobre isso Porque incentiva aí Muitas... Então, gente Já voltei aqui Hoje eu vou ficar Indo e voltando Toda hora É... Eu estava falando aí, né? Sobre o... Sobre falar, né? Depois Quanto que eu vendi Na feira Tudo mais, né? Como eu disse É bem particular, né? Muitos concordam Outros não Mas eu acho legal Acho bem interessante, né? Passar essa... Essa informação aí Porque tem... Pode ter pessoas aí, né? Querendo participar de feiras, né? De exposições Ou montar bazares, né? É... Na... Na... Em casa Tudo mais, né? E aí, quando a gente vê, assim As experiências, né? De outras pessoas É... Nos incentiva bastante Pelo menos Eu fico bem... É... Motivada, sabe? Quando eu vejo aí Que as amigas venderam Que elas Fizeram Participaram, né? Expuseram aí, né? Colocaram suas peças É... Expostas E fizeram vendas, né? Isso me incentiva bastante Então eu acho que Se eu fizer um vídeo, assim Mostrando, falando Conversando, né? O que me sobrou Quanto que eu vendi na feira, né? Nesse... Um mês, né, gente? De feira aqui É... Quanto que eu vendi E tudo mais Eu acho que vai incentivar Muitas pessoas E aí eu quero dizer também Que... Eu voltei também aqui Pra dizer pra vocês Que eu fiz venda, tá, gente? Eu acabei de vender aqui Aquela capa de galão de água Tá? Eu tava pedindo 50 reais, né? No início era 60 Aí depois passei pra 50 E aí eu falei pra moça Olha, hoje é último dia E hoje eu quero dar desconto aqui Porque, né? Eu quero vender Eu não quero voltar pra casa com nada Aí ela perguntou quanto Eu falei 45 Aí foi 45 reais Da capa de água Do galão de água E ela também comprou Um joguinho de banheiro Janine, tá? O amarelo O cinza com o amarelo Que tinha aqui, tá? Ela comprou E aí eu fiz a 65 Gente, eu vou fazer isso, tá? Durante todo o dia O cliente chegou Olhou a minha peça Perguntou o valor É porque mostrou interesse E aí eu já vou lançar aqui, ó Hoje é o último dia Dou um descontinho Pra fazer a venda Tá bom? Então aí eu Efetuei agora aqui Uma venda de 110 reais Então, meus amores Já estou em casa Já trouxe tudo Na casa Carrinho, arara Tudo mais Porque chegou aí Ao fim A nossa tenda cultural Meritiense Foi maravilhoso, gente Maravilhoso Ter participado Desse evento, né? Muito legal Eu fiz amizades Conheci pessoas novas Foi muito bacana E ter vocês também Aqui junto, né? Vocês me acompanharam Aí o mês inteiro, né? Com a tenda cultural E, gente Foi maravilhoso E no dia de hoje, então Tá? No último dia De tenda cultural Eu fiz a entrega, né? Dos oito suplais Glória Tá? E aí, como a menina Já tinha me adiantado 50 reais Ela me pagou mais 110 E aí Comprou um pano de prato Então, 120 reais Logo pela manhã Depois Eu não lembro se foi Antes ou depois Mas eu acho que foi depois, né? Antes ou depois Que eu vou falar, né? No caso Em seguida Eu vendi Deixa eu ver É que eu não sei Ah, gente Eu vou falar Mas eu não sei Qual foi a ordem, tá? Já esqueci Mas eu fiz a segunda entrega aí Que foi do Do tapetinho Janine Que eu fiz ontem na feira Entreguei hoje E um kit de Três panos de prato, tá? E aí foram Mais 45 reais Porque essa cliente Também já havia Me adiantado 20 reais, tá? Então Mais 45 hoje Com os 120 165 Certo? E aí Eu fiz uma venda De 110 reais Para uma senhora Que estava passando Se interessou Pelas peças, né? E aí eu fui mostrando tudo E aí Ela comprou O galão De... A capa, né? Pro galão de água, tá? Estava 50 reais E eu fiz por 45 E um jogo da Janine Cinza com amarelo Que estava 70 reais E eu fiz por 65 Então foi 110 reais Então no dia de hoje O último dia Da tenda cultural Foi mega abençoado Assim como todos os outros, né? Mas assim Financeiramente Eu Foi muito abençoada E Efetuei aí Venda de Totalizando 285 reais É isso 275 reais Eu fiquei confusa É 275 reais, tá gente? 275 reais Para fechar aí O dia O último dia Na tenda cultural E Gente Eu só tenho a agradecer Sabe? Eu já agradeço E eu agradeço, né? Sempre E todos os dias, né? Eu agradeço a Deus Por me capacitar Né? Por ter me dado esse dom De crochetar E por me capacitar A cada dia E eu só tenho A agradecer Sabe? Por ter Por Deus ter me proporcionado, né? Essa Esse evento, né? Poder participar desse evento Agradeço muito também Pela vida da Glorinha Da Miriam Da Cris Né? As três Né? As três meninas Que estavam lá É Que ficaram ali, né? Que são as responsáveis, né? Por todo esse movimento De feira cultural Eu agradeço Sou muito grata Pela vida delas, né? E por ter me concedido Essa Essa Condição, né? De participar E espero aí Estar junto com elas lá Assim Por Por muitos outros eventos, né? Que surjam outros eventos E que elas lembrem de mim Que elas me convidem, né? E com certeza, né? Eu podendo estar presente Eu estarei Em nome de Jesus, né? Então, gente Eu quero assim Agradecer Mas eu vou fazer um videozinho, tá? Em especial Como eu disse aí Eu vou fazer um video Mostrando O que me sobrou Da tenda, né? O que me sobrou Desse grande evento Que foi a tenda cultural É Quais foram as peças Que sobraram, né? Eu sei que Quando eu fui pra tenda Eu levei uma Muita coisa Que já estavam prontas, né? Mas no decorrer da tenda Eu também Continuei a crochetar, né? Porque É vida que segue, né? A crocheteira nunca para Então Mesmo levando as peças já prontas Eu não fiquei somente com aquilo ali Vocês puderam aí me acompanhar, né? Vários dias, né? Eu acho que eu gravei todos, gente Eu acho que eu gravei todos os dias, tá? Só que tiveram dias aí que eu juntei, né? Dois dias em um só Em um vídeo só Mas enfim Eu acho que eu consegui gravar todos, tá? Dia após dia E aí Vocês viram então, né? Que Durante todo Todo o evento Eu crochetei lá Então, né? Tá provado aí que Eu não fiquei somente com as peças Que já estavam prontas E sim Além delas Eu fui crochetando Gente, eu fiz crop Na 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 tenda Sabe? O crop De eu conseguir crochetar ele inteirinho lá Eu fiz o último tapetinho Janine Cinza com preto Lá na tenda Fora Fora os inúmeros Panos de prato Que eu crochetei lá, né? Que pano de prato Meu Deus Sabe? Crochetei foi muito Os Os Porta-copo Da minha filha Ou seja Eu iri Eu fui, né? Dia após dia Pra tenda Mas eu não conseguia Também, né? Gente Eu não consigo ficar Parada Se eu ficar parada Me dá sono Então todos os dias Eu estava ali Crochetando Alguma coisa Então é isso, gente Eu vim aqui fazer o fechamento Desse vídeo Eu sei que ele ficou longo, né? Porque hoje o dia, né? Primeiro Primeiro não, gente O último dia da tenda Eu quis assim Sabe? Gravar mais coisa Pra ficar com aquele gostinho Mesmo de Quero mais, né? E é isso Tá? Estou muito satisfeita Depois eu vou Falar pra vocês O quanto eu Quanto que eu Vendi Tá? E O que me sobrou Vou falar tudinho Tá? Eu tenho tudo anotado Tá, gente? Dia após dia O que eu vendi Quanto que eu vendi E inclusive também Até os dias que eu não vendi Tá? Eu coloquei lá no meu caderninho Hoje não fiz venda Mas é isso Tá bom, gente? Gratidão Por todas as pessoas envolvidas Nesse evento Gratidão Pelas As amigas Artesãs Que eu conheci Que lá Uma apoiava a outra Se Uma se atrasasse A outra já pegava a cadeira Já guardava a mesa Enfim Uma ajudando a outra Molhando a bolsa da outra Pra uma ir no banheiro Pra comprar Alguma coisa Enfim, gente Mas Todos nós Trabalhamos ali Assim Com uma união Isso foi muito válido Né? Porque É Todos ali Estamos assim Estávamos, né? Com o mesmo objetivo Vendas Expor nossas peças Mas Né? Não precisa Trabalhar assim Querendo Dar rasteiro em ninguém E graças a Deus Sabe? E eu não vi isso acontecer lá Muito pelo contrário Eu só vi união Tá? E E é isso Tá? Então eu quero agradecer Por vocês terem ficado aqui comigo Terem me acompanhado Gente, eu recebi muitos 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 Inúmeros comentários Sabe? É De vocês aí Dizendo Nossa, estou amando Os vídeos da feira Nossa, eu Eu fico aqui acompanhando Você fica me inspirando Eu gosto quando você mostra Como você arrumou sua banca Que isso nos Passa dicas E tudo mais Gente, isso pra mim Foi muito importante Se é bom pra vocês Que estão recebendo Imagina pra mim, né? Que eu produzi o vídeo E lê um comentário desse Sabe? Que é legal Que vocês estão aí esperando Sabe? Nossa, gente Isso é muito gratificante Até porque Quando eu fiz o primeiro vídeo Eu pensei assim Eu vou fazer o primeiro vídeo Vou colocar lá no YouTube Aqui, né? No YouTube Mas Se não der audiência Eu não vou fazer mais, né? Porque significa que as meninas não querem, né? As pessoas não querem ver Assistir Esse tipo de conteúdo, né? Mas, gente Dia após dia, sabe? Tanto que tem vídeos aqui Da feira Que ultrapassaram assim As mil visualizações Isso pra mim Que tem canal pequeno Nossa, isso pra mim é muito, gente Mil visualizações em um vídeo É muito mesmo, sabe? Então eu sou muito, muito, muito Grata mesmo, tá bom? Então É isso Já falei muito Depois eu volto aí Com um vídeo mais detalhado, tá? Sobre as vendas Fiquem todos com Deus Até amanhã No próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau